Olá meninas, sou eu de novo, agora eu vou gravar o vídeo dos meus animais. Está aqui o meu galo. Agora eu vou mostrar o vídeo do meu jabuti. Aqui ele. Agora minhas calopsitas. Esse verde aqui, esse verde que acabou de correr, aqui ele, é uma fêmea. Esse cinza é um macho. É porque ele pensa que é um bicho. Ele gosta de me ficar mordendo dele. Ele pensa que é um bichinho. Eu já expliquei sobre eles lá no meu outro vídeo. Falando de Jonatas e as calopsitas e Jonatas explicando sobre as calopsitas. Agora eu vou mostrar o vídeo da minha cachorra. Minha cachorra, super brava. Está aqui, minha cachorra. A minha outra cachorra. Lá está ela. Lá no café dela. Tchau. Tchau. Tchau.